No vídeo de hoje, deu a louca em mim. Você tá vendo esse mouse gamer aqui, ó, esse mouse novo, lindo, maravilhoso? Joguei ele fora e agora eu vou estar utilizando apenas o meu celular como mouse. É isso mesmo que você entendeu? Ou será que você não entendeu? Bom, vamos pro vídeo, que no vídeo você vai entender que desafio maluco é esse. Bom, vamos lá então, né? Como eu disse, esse mouse aqui não vai mais servir pra nada. Eu tô doando, inclusive, se você quiser esse mouse, comenta aí embaixo. Não, eu tô brincando, eu não vou dar meu mouse não. Mas comenta aí embaixo, porque hoje eu vou estar usando esse aplicativo aqui, que se chama Remote Mouse. Eu acho que é esse o nome dele. Basicamente, ele pega a tela do meu celular e como vocês podem ver aqui, ela tá toda verde. Esse daqui é meu novo mouse, eu vou só jogar com ele a partir de hoje. Ele é muito bom, como vocês podem ver, ó. Nem é difícil, não. Como vocês sabem, eu faço o butterfly click, né, mano? Aquele click assim, ó. Doido? E olha como é fácil de fazer nesse mouse, galera. Olha como é fácil. A mira nem treme, família. Ai, meu Deus, tô chegando no sol. Meu Deus, velho, isso vai ser muito difícil. Bom, eu vou estar jogando aqui, então, um Bad Wars, né, meus amigos? No mapa Metrópolis aqui do Mush MC. E vamos lá, né? Com certeza eu vou conseguir ganhar. Pelo menos uma aqui eu tenho que fazer. Ai, meu Deus do céu! Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos pegar aqui os nossos ferros. E já vamos começar a fazer um rush insano. Será que eu vou conseguir fazer ponte com esse mouse? Eu acho que não. Quem aí tem canal no YouTube? Eu tenho. Deixa eu avisar aqui pro cara que eu tenho, né, mano? Ele não perguntou o nome, só perguntou quem tem, né? Então eu só vou falar que eu tenho, não vou falar o nome, não. E vamos lá. Ah, vamos comprar aqui, ó. Espada, TNT e bloco. Beleza. Eu consegui comprar os itens, mano. Eu nem tava esperando por conseguir comprar os bagulhos. Eu acho que eu vou ter que jogar um pouquinho mais safe, galera. Quem acompanha minhas lives sabe que eu gosto de jogar um pouco rushando. Mas não vai ter como, né? Não vai ter como rushar aqui. Beleza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma. Calma, calma. Então... Ai, caramba! Não, velho. Não volta pra espada, não. É... Eu queria usar, na verdade, ele é assim, né? Mas... Pra eu usar desse jeito aqui de lado, eu teria que pagar. E eu não vou pagar pra... Eu não vou pagar pra ter um mouse que eu não vou usar, tá ligado? Daqui é apenas um desafio. Eu não... Eu não vou usar esse mouse. Eu não consigo! Ele volta pra espada. Aí. Foi. Calma, calma. Aí. Aí. Meu Deus. Ó. Ó, ninja. Ó, ninja. Ó, ninja. Ó, ninja. Ó. O cara já tá me esperando. Pera aí, irmãozinho. Faz isso comigo não, cara. Faz isso comigo não, cara. Não faz isso comigo não, irmãozinho. Não. Matei! 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 Peguei uma kill. Meu Deus. Vai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não tava esperando por isso. Eu não tava esperando por isso. Calma, calma. 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 Não, 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 não Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Como é que faz? Ai, ai, tem um botão aqui embaixo. Não sei se dá pra ver, mas tem um botão aqui que eu tenho que segurar pra quebrar, velho. Ai, ai, não, 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 não. Oh, combado. Não, que isso? Não fosse. Ah, batei. Nem a pau. Nem a pau, mano. Nem a pau. Apenas isso. Três palavras pra vocês, galera. Nem a pau. Foi mal, eu fiquei emocionado com essa kill, velho. Caramba, às vezes a gente não espera. Uh, eu tô tremendo, galera. Acho que eu vou fazer cocô. Eu não sei mais o que fazer, velho. Eu não sei mais o que fazer. Eu tô, eu tô insano aqui, velho. Respiração, batimento cardíaco, 12 por 26. Estou, estou, estou maluco. Eu não tava achando nem que eu ia matar um. E eu não tô achando que eu vou ganhar, tá? Eu sei que eu não vou ganhar. Só pra deixar bem claro, antes que digam. Nossa, seu fake, você nem ganhou. Eu sei, cara. Eu não preciso chegar no final pra saber que eu não vou ganhar. Eu mal consigo mexer meu mouse, meu amigo. Eu mal tô conseguindo mexer meu mouse, velho. Ai, 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 ai. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus, abriu um... Abriu um... Não, desconectou, velho. Aí, foi. Eu sem querer, eu sem querer tirei ele do Wi-Fi. Tem mais dois, velho. Eu não acredito. Eu não acredito. Galera, vocês gostaram da minha skin? Comenta aí embaixo. Eu gostei. Vamos guardar aqui alguns itens. Opa. Caiu. Pronto. Agora sim. Agora sim, família. Vambora que não tem pressa. Não tem pressa. Aqui, ó. Peraí, peraí que aqui vai rolar uma ninja, hein? Galera, lagou meu jogo. Vocês viram, mano? Dois FPS. Nossa, que vacilo. Sorte que eu guardei meus itens aqui, né? Tava prevendo já que isso ia acontecer, cara. Peraí, peraí que aqui vai rolar uma ninja, hein? Pô, impressão minha ou é eu e mais um só com a cama, hein? Ah, se não é eu e o amarelo, hein? Nossa. Puta merda! Ah, velho. Ele... Ah, cara. Foi pro... Ah, cara. Mudou o item na mão, velho. Eu vou falar pro cara, deixa... Eu vou pedir pro cara deixar eu ganhar, velho. Eu tô gravando, deixa eu ganhar, cara. Eu tenho um canal no YouTube. Eu vou escrever tudo errado, como se eu fosse uma criança. Deixa eu... Ganhar. Tenho canal do YouTube. Peraí, cara. Não vem não, mano. Peraí, velho. Peraí, cara. Deixa eu ganhar. Deixa eu ganhar. Não defaz isso não comigo, não. Ele é doido. Não! Não, ele vai quebrar minha cama. Não! Não! Ah, velho. Maldito. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Não! 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 Peraí, 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 peraí! Droga! Ai, eu vou chorar. Cara, eu já sei. Eu já sei que modo que vai ser fácil. Não é possível que eu vou perder nesse modo, velho. É sério. Se eu perder nesse modo aqui... Não, não tem como, velho. Ah, vai colocar bloquinho? Eu não consigo, cara. Não, peraí! Vocês viram meu mouse? Meu mouse? Meu celular? Eu nem sei como é que eu chamo isso. Peraí, peraí, maninho. Peraí, maninho. Pula não. Pula não. Não, não. O cara tá caindo. Velho, é sério que esse cara tá caindo contra mim, velho. Ah, vai subir, né, lixo? Não tanca. Peraí, mano. Meu Deus. Peraí, galera. Ô, matei! Matei. Todo mundo viu. Ninguém pode falar que não. Peraí, vou acertar a flecha, ó. Pim! Ó, acertei, meu. Não, não! Derrubei ele, derrubei ele. Derrubei de novo. Vem, irmãozinho. Ai. Não! Droga. Vem, vem. Vem, seu ruim. Não, vou chorar. Peraí, cara! O cara passou por mim. Não tem como. Tá, eu achei que ia ser mais fácil pra ficar reto, mas eu não consigo deixar o meu mouse reto. Ia te matar. Tô sem mouse. Como tá jogando? Dolce. De... De... De notebook. Notebook. Nossa! O cara mandou um nosso. E ainda te matei, irmãozinho. Ainda te matei. 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 Vou marcar ponto. Vou marcar ponto. Marquei. Marquei. E daí que ele tá digitando? Marquei o ponto. Você não tá... Você nem tá tão ruim assim. Valeu, amigo. Amassado pelo homem do notebook. Ah, cara. Pelo amor de Deus, cara. Isso daí é uma afronta a sociedade. Isso daí é uma afronta a sociedade mesmo. Do jeito que eu tô caindo. O que você tá rindo? Se ele cai do mesmo jeito... Aí, ó. Ele me bate e cai, velho. Esse cara tá rindo de mim. Ele nem tem moral. Vai. Vai. Vai, irmãozinho. Chora. Chora aí. Caiu. 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 É mais um ponto. Caiu. Matei. Não tem como. Ah, mano. Não sobe. Valeu. Valeu. Matei. 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 Mano, o maluco tá correndo de um cara sem mouse, velho. E se eu pegar meu mouse agora? Vamos ver o que acontece. Só pra ver. Beleza. 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 Vamos ver agora. Vamos ver agora, irmãozinho. Vamos ver agora, irmãozinho. Olha lá. Vou fingir ainda que eu tô meio sem mouse, ó. Droga, velho. O cara me derrubou ainda assim, velho. Valeu. 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 Mandar um KKK. Mandar um KKK. Ah, então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Consegui ganhar aí, né? Vamos dizer que eu consegui ganhar? Eu acho que... Eu acho que valeu, hein, cara? Eu acho que foi válido, hein? Eu acho que foi válido. Justíssimo. Justíssimo. E, 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 e... Não deu. GG. Meu Deus. Ai, ai. Então é isso. Deixa o like. Valeu. Falou. E... E...